A noite chegou e o sol já se pôs A luz se apagou, tudo escureceu Meu Deus, meu Deus A madrugada tão fria, até que um anjo desceu Eu avistei bem de longe Era o mensageiro de Deus Eu abracei aquele anjo Lutei com ele Pois queria minha bênção Não abriria a mão dele E a hora foi passando, aquele anjo tentando se afastar de mim E naquele momento, com aquele ferimento Pensei, era meu fim Mas alcancei força No momento que estava ferido e só Aflito Segurei o anjo sem dó E o anjo me perguntou O que queres que eu te faça? Então eu disse, Senhor Muda minha história, pois eu sou o Jacob A partir de hoje será Israel Eu mudo a tua história E uma vida de uma vida de uma vida de uma vida de Deus Tua oração e perseverança, pois com o anjo você lutou Pelejou até com Deus e Ele, ó, aquele que é Seu Mas alcancei força no momento que estava ferido E só aflito, segurei o anjo sem dó E o anjo me perguntou, o que queres que eu te faça? Então eu disse, Senhor, muda minha história, pois eu sou o Jacob A partir de hoje será Israel, eu mudo a tua história De uma vida de derrota, agora existe vitória Pois o Senhor te marcou, o teu nome Ele mudou E te fez viver uma nova história A partir de hoje será Israel, pois tu serve um Deus fiel E Ele ouviu sua oração e perseverança Pois com o anjo você lutou, pelejou até com Deus E Ele honra aquele que é Seu E Ele ou o casqueiro que é Seu E Ele ou o casqueiro que é Seu